O presidente da Paraíba João Azevedo participou da reunião da executiva nacional do PSB em Brasília que definiu que o partido vai apoiar a eleição de Fernando Haddad para a presidência no segundo turno. Você acompanha como foi essa reunião e a decisão da tela para a Paraíba inteira ver. O PSB tem uma história enquanto partido e num momento como esse, em que o Brasil se vê diante de duas candidaturas no segundo turno, uma que pode levar esse país a uma situação das sombras, que eu diria, democrática, que a gente não tem convicção de nada. E do outro lado, nós temos uma candidatura representada por Fernando Haddad que tem sim identificação com o nosso partido. E isso foi o que foi discutido aqui na reunião da executiva para que saia uma resolução e, logicamente, nós aprovamos e assim votamos, nos posicionamos favoravelmente para que a gente possa, nesse segundo turno, ir com o apoio a Haddad, coisa que lá na Paraíba nós já fizemos desde o primeiro turno. O PSB não tem identidade nenhuma realmente com o Bolsonaro. A identidade do PSB sempre foi mais voltada para a esquerda. E é por isso que está aí. Inclusive, em alguns estados, o PT abdicou de lançar a candidatura própria, como o Pernambuco, que tinha possibilidade de vitória com Marília Raiz, e acabou abrindo, numa ação lá do senador Humberto Costa, para apoiar a reeleição de Paulo Câmara. Então o PSB seguiu a sua origem de esquerda. Muito bem, são 7 horas e quanto agora? 7 horas e 32 minutos na Paraíba. Eleito com quase 845 mil votos. Veneziano Vital do Rio.